Olha aí, gente, o seu Madruga vai sarrafiar a parede e ele vai ensinar vocês, né, Madruga? É, como é que eu tenho aqui, pai? Com sarrafiar uma parede, né? É, sarrafiar, deixar ela pronta no caso, né? É, vi sarrafiadinha aqui, Madruga é praticada aqui agora, depois chegando aqui, compartilhando. É que ele tá vindo agora dentro, pode entrar de novo. Apenas vindo não. Apenas vindo não, que na hora vai até vingar agora. Ah, é. Vem, meus amigos, agora, pra lá ir. Vou ensinar vocês a arrepiar a parede, é, só de aderir pra vocês. O Marcos disse oi. Oi, quem? Marcos. Quem? Marcos. Março? Marcos. Ô, Marcos. Bom dia, meu amigo Marcos. Beijinho, Marcos. O negócio é hoje, Marcos. Eu vou mandar ensinar a doar aqui, sarrafiar uma parede, mano. Ei. Seu Mara disse bom dia, senhor Madruga. Ei. Seu Mara. Seu Mara, contei, Seu Mara. Seu Mara. Seu Mara. Bem-vinda. Tem que ver a vontade aí. É, compartilhem. Mas eu agora ensinar a pessoa agora... Sarrafiar. Sarrafiar uma parede. Tem que a gente não sabe que sai do ar, mas a parede passa a sua ladeira. Marcos disse, sou eu, o menino da pracinha de ontem. Ei, Mara, você vai sair com tudo, Val. Que faça o doutor aí? Ei, meu colega também. A gente queria entrar lá também. E hoje a gente, esse menino aí, ele foi lá também, ele tá com a profissão aí, que tem muita gente, que ele tem condição de fazer o concurso, que tá praticando aí a mocidade, que ele é jovem também. Hélida disse, bom dia, Seu Madruga. Quem? Hélida. Hélida, bom dia, bem-vinda. E quem não compartilhou, né? É. E que não compartilhou... Diogo disse, bom dia, Seu Madruga. Eu nunca mais assisti, mas você assistiu. Ah, vai assistindo agora, você vai aplicando o dedinho no sininho, deixando só o comentário. É, Elenivaldo, Langeira, vindo no Cinto Laranjeira. Bom dia, meu amigo Madruga. Eita, Langeira, tá de parabéns, Cinto Laranjeira. E Elenivaldo. Valdo, tá de parabéns, Val. E quem for chegando, Valdo, agora vai compartilhando a comunidade, aplica o dedinho no sininho, deixando só o comentário, deixando só o positivo. Você foi o Gai. Graças a Deus. É o que tá usando. Ah, pois na hora que eu tô trabalhando, que a barriga tá secando, o Gai sem conviver, que tem... Mas acontece, né, Seu Madruga? Ô, Madruga, mas se tá usando o gás, tem que secar. Não, secar não, é vazear. Esvaziar, né? É, seca não, seca que... É água. Não tem nada de secar. Eita. Tem que secar com a piscina. Bom dia, Elida. Eita, minha amiga Elida também tá na área. Porque é assim, gente, ó. Se você usa um botijão de gás, tem o término dele acabar, né, Seu Madruga? É, porque... É porque você não tá usando. É, porque tá usando o que... Agora, se você quiser estocar... É, estou... Se quiser estocar um, né, Madruga? É, estou deixando a reserva. A Elida disse, cadê a sua filha, Seu Madruga? Estou ouvindo a voz dela. Ela tá cuidando ali, ó. Dá chá, Silvani? É uma menina batalhadeira, Elida. Quem é? É, Elida. É, e pior, Elida, que ela é sofrideira, viu? Viu. É, ela acertou... Estou sem camisa, hein, pra cá? Ela tá lutando aqui o barraco dela aqui. Canal das Elas, coisas de voz. Cheguei, Madruga. Eita! Tem que compartilhar, né? É, bem-vinda. Compartilha com a mão na comunidade. A Elida disse, ela é linda. É, na comunidade... É por isso que eu me casei com ela, Elida. E a gente sempre tá pra ajudar uns aos outros. A gente tá aqui, vai trabalhar dentro de ninguém. E vai compartilhando, gente, quem for chegando. E sempre eu peço, gente, quem for chegando agora, que a comunidade aí de vocês aí, deixa a força... Elivaldo disse, bom dia, ótimo domingo pra você também, amigo da gravação. É isso aí, gente. Quem for chegando, vai compartilhando. Olha o chapéu de Madruga, hoje estão achando estranho. É, hoje o dia, hoje, eu tô mandando torrindo o cabelo, a massa com o cabelo, que a massa é cimento, é problema pro cabelo, é aquilo tão à toa, cara. É, e outra também, que tem um porém aí, que eu quero que vocês compartilhem comigo, é, é, tem o chopechato aí ao lado, tem o comercial da TV Madruga, que é muito bonito. Marco disse, já estou compartilhando. Parabéns, a Madruga e o pessoal. Obrigado, Marco. Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo, Marco. Deus abençoe.